E a gente fala agora de um assunto que ganhou a maior repercussão depois da morte de uma jovem em Santa Catarina, é a infecção por bactéria. Segundo a ONU, 270 milhões de pessoas devem morrer até o ano de 2050 vítimas de bactérias que têm ficado cada vez mais resistentes aos medicamentos. E a gente foi saber quem são as pessoas que têm mais risco de exposição e quais são os cuidados necessários. A amputação do dedo do pé foi questão de vida ou morte para o Gilmar pelo risco de uma infecção generalizada. Até hoje ele não gosta de mostrar a cicatriz. O assunto mexe com o emocional. A contaminação bacteriana aconteceu por um pequeno machucado na cutícula da unha. Gilmar precisou ficar internado por um mês. O dedo em si, quando cortou, cicatrizava. O que não cicatrizava foi assim nas costas do dedo, que era uma feridinha de nada. Aí ela não cicatrizava. Aí foi onde ocorreu a amputação. Em Santa Catarina, Dâmile Beatriz da Graça não teve a sorte de se recuperar. A jovem, de apenas 18 anos, morreu depois de uma infecção bacteriana. Uma espinha no rosto teria sido a porta de entrada. Segundo a família, ela foi contaminada pela bactéria Staphylococcus aureus, mesmo tipo que matou em 2019 o menino Arthur, neto do presidente Lula. Goretti só descobriu que a filha morreu por uma infecção generalizada causada pela bactéria depois que pediu o prontuário médico. Beatriz havia feito um pequeno machucado no pé. Começou a passar mal alguns dias depois. As bactérias estão entre os menores seres vivos da Terra. Estima-se que trilhões desses micro-organismos vivam, inclusive, no nosso corpo. Isso não é preocupante. Mas algumas bactérias que causam doenças se tornaram resistentes a medicamentos com o passar dos anos. E é aí que vem o perigo. Segundo o infectologista, essas bactérias são chamadas multiresistentes. E apesar do potencial de letalidade, nem sempre vão causar infecções graves. A Staphylococcus aureus, por exemplo, é frequentemente encontrada na pele de pessoas saudáveis. O corpo humano tem cerca de 40 trilhões de bactérias. Na maior parte do tempo, elas não vão nos causar mal algum. Pacientes que são imunossuprimidos, que fizeram procedimentos cirúrgicos, que estão usando catéteres em ambientes de terapia intensiva, nesse recorte é um problema de maior impacto. Um levantamento da ONU apontou que as doenças provocadas por bactérias resistentes a medicamentos podem causar 10 milhões de mortes a cada ano até 2050. Mas, de acordo com o infectologista, esses casos graves normalmente surgem por infecções hospitalares. Por isso, é importante manter o controle de contaminação dentro dos hospitais. Pode não ser comum, mas infecções bacterianas graves acontecem também fora do ambiente hospitalar. A gente deve evitar o uso corriqueiro e rotineiro de antibióticos, sobretudo para quem não tem infecções bacterianas. A gente precisa usar menos antibióticos quando não tiver indicação estrita para evitar a seleção de bactérias multiresistentes no ambiente fora do hospital.